E aí pessoal do canal Assoprafitas, tudo beleza? Eu sou o Guzang, bem-vindos a mais um vídeo galera, que bom ver vocês aqui Galera, se você é fã mesmo de videogame, gosta de curiosidades também Não perde tempo e se inscreve clicando nesse botão vermelho aqui embaixo que é de graça Assim você se torna um assoprador de fita Pessoal, seguinte, eu preparei pra vocês uma lista de curiosidades fenomenal Nós vamos falar pessoal, de 7 games que tem furos que são inacreditáveis São games que com certeza vocês conhecem e que talvez vocês nunca repararam neles Talvez vocês fiquem de boca aberta Então pessoal, é isso aí, deixa o seu like pra ajudar a compartilhar Depois comenta o que você achou e vamos nessa! Véio, eu não vou ser preso por isso né? Galera, vamos começar o vídeo já com uma das cenas mais chocantes de todos os tempos dos videogames Muitos de vocês devem lembrar da cena do aeroporto do game Call of Duty Modern Warfare 2 Da missão No Russian Pessoal, nessa missão a gente age como um infiltrado com um bando de terroristas Que é comandado pelo Makarov, um grande terrorista conhecido Então a gente chega lá no aeroporto e faz uma baguncinha Inclusive no final da missão o Makarov surpreende ainda mais Nos deixando para trás e dando assim o início a uma guerra Beleza galera, essa cena realmente é incrível e chocante Mas uma coisa muito esquisita nela que podemos considerar um furo É o fato do Makarov já ser um terrorista muito conhecido Pela CIA, pelos federais, pelas pessoas até E cara, como é que até o momento em que ele começa o massacre Ninguém identificou ele, ele não estava usando nenhum capuz nem nada galera Então realmente é muito esquisito E sem contar o fato também que a gente, o nosso personagem não faz nada Tudo bem que estamos trabalhando de infiltrado Mas até onde vai o limite da brincadeira da espionagem hein Milhões de pessoas assassinadas, que isso véi Agora galera, vamos para um game que é muito aclamado Tanto pelos fãs quanto a crítica Eu estou falando do clássico Final Fantasy 7 Que tinha para o Play 1, tinha para o PC também Mas ó pessoal, calma aí Antes de continuar esse vídeo, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui Meu objetivo não é criticar os games Tanto que tem uns casos que por mais que sejam furos É muito interessante Como é o caso aí do Final Fantasy No Final Fantasy 7 pessoal, tem uma das cenas mais emocionantes e tristes de todas Que é quando o vilão Sephiroth acaba matando a Aerith Com sua espada gigante na frente do Cloud Aí mano, rola cena do Cloud todo triste lá Segurando ela, chorando Mas aí que vem o ponto Ela realmente morre Se ao menos né galera, existisse o item que pudesse ressuscitar as pessoas Tipo o Fênix Down Pois é pessoal, tem um item no game que é chamado Fênix Down Que a gente pode usar durante as batalhas Que é quando os personagens morrem Então você pode ressuscitar eles Então por que que o Cloud não usou isso com ela lá, simplesmente? Mas sabe pessoal, qual que é a parte interessante disso? É que na verdade esse furo foi uma culpa da tradução Porque na versão japonesa, quando o personagem fica todo surrado na luta Ele aparece como Wounded, que é ferido Só que na tradução em inglês não ficou isso Ficou morto, dead Então, na verdade o item, ele não ressuscita Ele só ajuda quem tá na beira da morte, digamos assim Então foi um erro de tradução E olha toda essa confusão Todo esse furo que acabou causando Muito doido né Ô louco Essa rainha aí é boladona mesmo hein Galera, no game Gears of War Nós lutamos contra os loucos Que são os reptilianos que odeiam os humanos Então pessoal, quando você pensa no líder desses monstros Você acha que é um monstro também Da mesma espécie Mas não galera, na verdade é uma humana A Miha Ela é uma líder humana Que está comandando os loucos Pra destruir a própria raça dela What the fuck? E o grande furo pessoal disso tudo É que não explicam porque exatamente ela tá lá Ela tem um certo passado Mas não existe uma explicação oficial Existem teorias e tudo mais Só que isso aí foi bem jogado aí na história Sinceramente Mas provavelmente aí no futuro Isso vai ser realmente explicado Agora galera, vamos falar de um game Que não tem exatamente 100% um furo Mas é algo muito discutido entre os fãs É do game Metal Gear Solid 4 Perto do final galera desse game Tem uma cena muito épica Em que a gente vai se arrastando Dentro de um micro-ondas Que é como é chamado aquele lugar E o Snake vai fritando O corpo dele começa a ser destruído Então ele se sacrifica pela causa A grande discussão pessoal É que tem muita gente que fala Que o Snake não precisava ter ido daquele jeito Ele poderia ter usado o MK2 como ajuda Que é aquele ciborgue Ou ter chamado Raiden Mas de qualquer jeito Ele escolhe acabar com tudo né Já que ele tá todo destruído E mano, uma das cenas mais tristes de todos os tempos Mas comenta aqui embaixo pessoal O que você acha Se realmente tá certo dessa forma Ou poderia ter sido de outro jeito Se realmente é um furo ou não Beleza? Pessoal, se você tá curtindo o vídeo Não esquece que o seu gostei é muito importante Beleza? E vamos pro próximo Pessoal, falando em games E que você tem que se sacrificar Também temos o Fallout 3 No final do game pessoal Tem uma câmera radioativa em Washington E no momento que a gente entra nela A gente não pode mais sair Nós entramos para ligar um purificador de água Então tem que rolar um sacrifício Você pode se matar Ou você pode mandar um dos seus companheiros até lá Só que galera Um furo muito esquisito Que parece WTF mesmo É que se você estiver acompanhado com o Fawkes Que é um mutante gigante Que você faz amizade Ele se torna um grande companheiro seu Se você pedir pra ele entrar lá Sendo que ele é imune à radiação Ele não vai Ele não quer Ele fala que tem caminhos separados Olha isso aí What the fuck velho Tipo o cara é imune à radiação Entra lá O louco da cabeça Só que pessoal Calma aí Tem uma DLC que saiu depois Uma expansão Que é chamada Broken Steel E se você tiver a expansão instalada O Fawkes ele vai aceitar entrar lá Aí dá certo Porque daí Nessa expansão Você continua a história Você não precisa se matar Ou mandar um dos seus amigos humanos Mesmo ele sendo imune à radiação Eu fico meio aflito Porque esse maluco é brother E agora pessoal Vamos falar de um furo Que incomodou alguns fãs do Batman por aí No game Batman Arkham Orange Quando o Batman descobre Que o Bane sabe sobre a sua identidade É um momento tanto quanto perturbador Então pessoal É de se esperar que o Bane Vai acabar usando isso contra ele Com certeza Mas acontece que no Batman Arkham Asylum Que é o game que veio antes Mas cronologicamente se passa depois O Bane parece que nunca soube de nada Ele tá esquisito Como se nada tivesse acontecido Como se ele não soubesse nada Da identidade do morcego Será que os roteiristas cagaram Ou simplesmente o Bane levou tanta porrada Que ele esqueceu Mas na verdade pessoal Tem uma desculpa bem plausível pra esse furo É que o veneno Que está agora no corpo do Bane Fez ele perder a memória Então ele realmente esqueceu Por causa do veneno Mas realmente é bem esquisito Depois de uma cena Como aquela do Arkham Orides Que ele descobre que o Bane Sabe sobre ele Aí depois não acontece nada Esquisitão mesmo Galera No game Heavy Rain Nós controlamos quatro pessoas Que tentam desvendar o crime Do assassino do origami E um dos protagonistas O Ethan Ele tem uns apagões durante o game Tá lá jogando Ele apaga E acorda em outro lugar Totalmente aleatório E as vezes até com o origami De papel na mão O que te leva a pensar Que ele é o assassino Só que galera No final do game Você descobre que não Não tinha nada a ver mesmo Não tinha ligação E quando você zera mesmo Não explica Eu terminei esse game E eu fui pesquisar o que O que que eram os apagões Depois que eu zerei ele A explicação pessoal Você encontra numa cena extra Que tem como bônus Na verdade O assassino teria ligações Paranormais com o Ethan Só que eles resolveram Tirar isso do game E ficou como um furo mesmo Por mais que eles expliquem Você percebe que foi algo Que eles largaram mão Deixa isso aí Aberto aí Bem esquisitaço Mas pessoal É isso aí Espero realmente de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês curtiram A coisa que é muito certo Fazer e não é um furo É você deixar o like E comentar o que que você Achou do vídeo Beleza pessoal Então é isso aí Muito obrigado a todo mundo Me sigam nas redes sociais Galera Twitter, Instagram, Facebook Tá tudo aí na descrição E até a próxima meus queridos Tamo junto Grande abraço do Guzang Falou pessoal Tchau 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 Tchau